O momento jabá antes de começar o vídeo, não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toco do Tux, que é da Migração e Administração do Sistema Operacional. Então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e veja se tornar um verdadeiro profissional em Linux. Com a maior adoção do Wayland, eu resolvi fazer esse vídeo bem no estilo do canal. Wayland, como descrito na entrevista do Fosdem de 2012, é uma nova arquitetura de sistema de janelas, ou melhor dizendo, um servidor gráfico. Pronto, acabou. Foi criado por Christian Hogsberg, que já trabalhava na parte de desenvolvimento do UX, ou seja, no X11, na parte do AIGLX, no Cairo e no Poplar, quando estava na Red Hat. Foi por lá que ele teve a ideia de construir um novo servidor gráfico para ser um substituto ao X. Que fosse fácil de desenvolver e de ser mantido. A história é mais ou menos assim. Lá para 2004, os desenvolvedores de Linux já estavam cheios do desenvolvimento do X. Parar com essa palhaçada, hein? Daí começaram a ser desenvolvidos novos recursos, como o módulo de gerenciamento de memória, que fazia buffer para a parte gráfica. E foi em 2008, quando Hogsberg estava dirigindo seu carro em um vilarejo de Massachusetts, que se chama Wayland. E o cara teve a seguinte ideia, mais ou menos com essas palavras. Por que não redirecionar todas as janelas para o lado do cliente, que ia serem renderizadas por lá, passando um buffer para o servidor, e o gerenciador de composição rodar isso em um servidor de display? É um pouco confuso de entender. E foi assim que surgiu o nome do servidor gráfico. Digamos que foi uma homenagem a esse vilarejo. E eu achando que o nome tinha alguma relação com o criador da espada Baumung, do Siegfried. Trollaram a gente, ó, uma mancada isso. Mas se bem que, repara só esse vilarejo. Meu, quem não gostaria de morar num lugar desse, pelo amor de Deus? Bom, e o Wayland passou a ser adotado no Red Hat Enterprise Linux 8, como padrão, e no Debian 10, no Gnome. Há projetos para que o Keiri também tenha suporte e outros ambientes gráficos. Está disponível no site Free Desktop, sob licença em MIT. E ainda bem, mas assim, a princípio ele estava disponível, sob o GPL. Havia planos para migrá-lo para a LGPL. Só que o Augsburg, pensando bem, ele resolveu migrar para a MIT. E ainda bem, porque a licença que está sendo mais adotada e está sendo mais flexível para se trabalhar. Contando um pouco dos recursos do Wayland. Bom, primeiro que tem coisas no Wayland que são bem específicas para o Linux, como o KMS. Mas, é dito pelo Augsburg que é possível portá-lo para outros sistemas operacionais. Além de estar recebendo bastante elogios sobre a parte de menos tearing. O código é mais limpo, é mais fácil de manter. E não ter código legado, ainda conta com o gerenciador de compositor de janelas, Sway. Que possui suporte aos recursos de configuração dos gerenciadores de janelas, I3. E para o X11. O WIO. Que é uma reimplementação da área de trabalho Rio, do Plan9. Mais uma vez o Plan9 aparece aqui. E integração do Wayland com o X11, através do X-Wayland. O SunRub Linux já fez até mesmo um vídeo benchmark. De jogos comparando o desempenho dos dois servidores gráficos, o X e o Wayland. E o Renato do canal FastOS também mostrou os resultados. Viram como o desempenho de um ambiente gráfico oscila por vários fatores, incluindo o servidor gráfico? Então, esse é um vídeo rápido sobre o Wayland. Que as coisas estão começando a aparecer. A longa data a gente já espera esse servidor gráfico. Tinha o Mir também, que competia com ele. E agora parece que as coisas estão realmente fluindo e acontecendo. Eu espero que venha, se é para bem, por que não? Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo muito rápido. Se gostaram, não esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo. Adicione a playlist de vocês, nos seus favoritos. E não esqueça de conferir o curso de migração para o Linux, do canal Toca do Tux. Que é da migração à administração do sistema operacional. E venha se tornar um verdadeiro profissional em Linux. É isso aí, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta do Tux.